Olá a todos vocês, bom gente, eu não iria nem fazer mais vídeos, mas eu vou dar aí de presente para vocês mais dois vídeos para 2016 a entrada, hoje é dia 31, véspera. Eu fiz um vídeo concernente aí, um texto de Paulo, que Paulo fala que o Messias teria que resultar ao terceiro dia segundo as escrituras. Aí muitas pessoas tentaram alegar, aí viram que realmente ficaria muito difícil dizer que eram os apóstolos, por quê, né? Ele pegou o evangelho dos apóstolos e isso aquilo, mas as pessoas esqueceram que o próprio Paulo fala que o evangelho que ele pregava, ele não tinha recebido de homem algum, e isso inclui até os apóstolos. Aí está lá em Gálatas, tá? Está lá em Gálatas, então esquece apóstolo aí. Bom, aí as pessoas, como usa a palavra escritura, e todas as atestações do vocábulo escritura no Novo Testamento, tanto no singular quanto no plural, nunca vai se remeter ao Novo Testamento, então tem que ser no Antigo Testamento. Bom, o que aconteceu? Aí choveu um monte de versículos, um monte de versículos, as pessoas tentaram citar versículos de Oseias, de Jonas, de Salmos, gente, tem a gente até que está apelando, pegando onde existia a palavra 3, estava dizendo que ali era a ressurreição de Jesus. Bom, o que acontece, gente? Deixa eu explicar para vocês. Quando eu faço um vídeo, que eu analiso um texto, não utilizando fé, que eu não faço isso, algumas pessoas tentam me argumentar citando versículos. O que acontece? Elas não explicam. Aí eu vou explicar o versículo, aí após a explicação a pessoa vai lá e pega outro. Aí eu vou explicar aquele, aí daqui a pouco acaba os versículos, para a pessoa achando que citar versículos vai me refutar. Bom, lógico que não. Aí quando acaba os versículos, sabe o que acontece? Se a pessoa começa, é um herégeo, é um falso profeta. Olha, gente, se você não tiver condições ou capacidade, que eu acredito que você, crente, deveria ter, ainda mais os pentecostais, porque tem o Espírito Santo, tem Jesus, tem Deus, tem a Bíblia, tem tudo, deveria ter muito mais capacidade do que eu, mas pelo visto não é o que vem acontecendo. Bom, então o que acontece é isso. Então se você não tiver condições de argumentar no campo da razão, dos fundamentos, então não apele para o outro lado, fica feio para você que diz ser cristão, entendeu? E outra questão, quando você fizer um comentário na minha fanpage, no meu Facebook, é Professor Fábio Sabino, leia o comentário que está lá fixado, lá escrito Observação, porque eu estou bloqueando pessoas devidamente a desrespeitarem as diretrizes ali informadas. Tá certo? Bom, gente, Oséia 6.2 se aplica à ressurreição de Jesus? Todo mundo utilizou. Agora eu vou provar para vocês que também não. Oséia 6.2 não se aplica à ressurreição de Jesus. Diz assim, Oséia 6.2, Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ó, vinde e tornemos, plural, para o Senhor, porque Ele despedaçou, despedaçou quem? A nação. E nos, olha o pronome aqui, e nos sarará. Isso vai ser o primeiro. Fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias, nos, ó, o pronome aqui de novo, dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dEle, plural. Só que em português já tira essa ideologia que Oséia 6.2 se aplica à ressurreição ao terceiro dia de Jesus. Esquece, só no português já define tudo. Mas aí, né, como para alguns, né, o suficiente, né? Aí eu peguei em português e no hebraico, não vou ler para não tomar muito tempo. Se alguém questionar se eu sei hebraico ou não, tem mais de 500 vídeos no YouTube, só procurar. Aí eu grifei aqui, revisionei alguns vocábulos em cores. O pronome pessoal ru é enfático, o pronome pessoal ru é enfático, tá, que é ele. A conjunção que, que tá aqui, ó, que, seria pois, ele, que aqui está porque ele. Tá, é uma conjunção coordenativa e explicativa ao português, tá? O hebraico traz uma conjunção no sentido, ó, tem aqui a força condicional. Ou seja, se é ele quem despedaçou, então ele deve curar. É isso que a conjunção vai informar, tá certo? O consumo de traduzir a partícula aqui no sentido de por causa de ou por quê, dificilmente se adequa ao contexto, uma vez que sugere erradamente um motivo para arrependimento. A partícula governa as duas cláusulas paralelas que seguem. Aquele que despedaçou e aquele que feriu. Então a conjunção serve para isso. Os dois verbos que estão em hebraico, vamos pegar aqui, ó, então você vê, ó, o verbo que é sarará e ligará, tá aqui em hebraico que eu coloquei, expressam a garantia de uma solução. Então eles vão garantir uma solução. A colocação de um numeral, que é dois ou três, conforme vocês acreditam aí que se refere a Jesus, né? A colocação de um numeral com a sentença, que é a expressão, que é o versículo em si, é um dispositivo retórico, utilizado em provérbios numéricos para expressar o número que não seja preciso, não é uma numeração precisa, tá? Para o senhor entender o que é uma retórica. Ou seja, não pode ser exatamente especificado. A sentença com numeração quer apenas demonstrar que é necessário um curto período de tempo para o processo de cicatrização. cicatrização deveria ser o quê? A cura. Tá? Apenas isso que vai expressar a questão do numeral. Aí eu pego a questão do verbo viver, que é raiar. O verbo é atestado no tronco piel, existem vários troncos verbais no hebraico. O tronco caro denota a vida, mas no sentido específico de restaurar. O tronco piel, nesse contexto, nesse contexto aí de Oseias, e também no contexto de Salmo 41, 3, denota a causa de recuperação, ou seja, a restauração da saúde. O outro verbo, que é o verbo, deixa eu ampliar aqui para ver qual o verbo é esse. O verbo yekmenu, tá? Yekmenu. Ok, deu para mim ver? Beleza. Yekmenu, literalmente, tem o significado de vai levantar-nos a subir. Isto é, de nossas camas doentes, não, o significado de ressuscitará. Então, quando a pessoa vê lá e ressuscitará, ressuscitarei, ressuscitará, desculpe, mas dentro do hebraico, o vocábulo não tem o sentido de ressuscitar, mas o sentido de vai levar-nos a subir. Da onde? Das camas doentes. Essa é a aplicação. Então, ressuscitará, aí você pode esquecer essa questão de ressuscitará, tá? Depois eu vou falar de onde vem o vocábulo ressuscitará, do hebraico, que não é, tá? Pode esquecer. Bom, vamos lá? De onde veio a questão da ressurreição? De onde que veio? Ou seja, do Targon. O Targon diz assim, ó. Ele nos fará viver para os dias do conforto que virão, já traduzi, tá? No dia da ressurreição dos mortos, ele nos levantará e viveremos diante dele. Vamos explicar a questão do Targon? Depois se adquire os bolsos lá no site melhor, tá? É do Targon que vem a interpretação da ressurreição dentre os mortos. Sem dúvida, essa interpretação tem suas raízes no Antigo Testamento. Não é o entendimento comum das doenças e da recuperação em que os doentes se pensavam, se pensavam, que estavam na beira da morte e excluídos da presença do Senhor. Agora eu pergunto, Jesus estava doente? Né? Pô, gente. Mesmo que eu queira espiritualizar, pelo amor de Deus, não tem como. Então, dentro do hebraico, esquece. O comentário da ressurreição vem do Targon, tá certo? Bom, fora isso, quem outro que colocou também? Tertuliano. Tertuliano traz uma expressão em uma de suas obras. Vou passar aqui depois se adquire o esboço. Vou ler só o comentário. Na verdade, nem o Novo Testamento, nem os primeiros pais das igrejas citam o versículo de Oseias como a prova da ressurreição de Jesus no terceiro dia, tá? Todas essas interpretações representam desenvolvimentos posteriores na aplicação e utilização deste versículo. Mas esse versículo não constitui elementos comprobatórios de uma ressurreição de Jesus ao terceiro dia porque nunca foi a intenção do autor original. O autor original nunca pensou nisso. Resumo. Primeiro, os verbos no imperfeito do versículo primeiro são a garantia expressa da esperança, tá certo? Como no verso anterior, a cura que é retratada e sem dúvida o vocabulário atesta isso. Tanto que há paralelos no aramaico apócrifo do Gênesis, bem como em textos acadianos que indicam que os termos como viver e surgir ou levantar, que seria no caso a ressurreição que está no português aí, que está errado, tá? São usados da recuperação de enfermos. Então, o contexto até nas línguas semíticas é muito bem claro sobre isso. Tem nada a ver com ressurreição. Os versículos estão, os versículos então expressam a confiança na capacidade do Senhor pronto para efetuar a cura daqueles que se voltam para Ele em arrependimento e humildade. E para encerrar, a referência ao tempo e o número de dias, dois ou três dias, faz parte da expressão de esperança. Os dois numerais são encontrados frequentemente em frases indicadoras de escassez. Em 2 Reis 25, Ezequias é prometido que após a sua cura, ele iria subir no terceiro dia para o templo do Senhor, isto é, levantaria do seu leito e seria capaz de entrar na presença do Senhor em ação de graça. Aí a gente vai pegar até esse texto aqui para, então, Ezequias era a figura de Jesus. Meu Deus, que absurdo. A frase reflete um dispositivo retórico, como eu já falei, o sentido de um curto espaço de tempo. É isso que quer significar dois de três dias, tá? O processo de cura será completo e o doente vai se levantar para viver o resto da sua vida. A imagem da cura da doença é aplicada metaforicamente para a nação ou todo de Israel, que, desvastados pelo infortúnio, serão capazes de ser arrependidos da restauração rápida e da saúde pela ação de Deus. Tá certo? Então, esse texto de Ezequias aqui, 6.2, não se aplica nada à ressurreição. Ao terceiro dia de Jesus, quem estava utilizando, está aí a refutação com documentação, referências bibliográficas estão todas aí inseridas, tá? Que anotei. E aí eu aguardo agora com o próximo. Agora eu vou fazer o vídeo de Jonas. Será? Três de três noites também se aplica a ressurreição de Jesus? Vamos ver? Então, daqui a pouco, vou estar subindo isso aí do Jonas. Então, até a próxima. Um abraço. Não esqueça de adquirir esse esboço no site, lá no www.professorfabiosabino.com.br Sucesso a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.